Olá, você que acompanha a programação do Rota da Notícia. Olha só, estamos diretamente do Parque de Exposições de Jacobina, o local onde será realizado o Grande Arraiá de Santo Antônio, através da Prefeitura Municipal de Jacobina. Estou ao lado, neste momento, do maestro Celso Santos, que hoje é diretor de cultura, responsável por toda a ornamentação deste grande evento, que será realizado a partir do dia 1º de junho. Maestro, fala pra gente, já nos últimos ajustes aqui, se aproximando deste grande evento através da Prefeitura. Olá, Micael, Luiz, nosso Câmara Especial, Augusto e todos os internautas. Então, a gente já está aqui com quase tudo pronto, né? A partir do dia 1º começa aqui o grande festejo de Santo Antônio, onde a gente espera aqui você, de braços abertos, pra vir comemorar com a gente este evento que a gente cria aqui na cidade de Jacobina. E que, com certeza, vai pegar, já se calendarizou, entendeu? É um evento que vem trazer aí os artistas de nossa terra, um evento que vem trazer aqui diversas situações, diversos momentos bacanas pra gente relembrar o São João. A gente teve dois anos de recessão aí sem poder fazer a festa. E a gente está aqui em todo vapor, né? A equipe toda aqui trabalhando pra oferecer o melhor pra população, pra você, Fulião, vir participar aqui desse festejo maravilhoso. Jacobina, a gente sabe, não tem um histórico de festejos juninos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, 13 dias consecutivos de festa chega pra deixar marcado na história, tanto da cidade quanto também da gestão atual. Jacobina não tinha, né? Agora passa a ter, iniciando com o Santo Antônio, né? Terminando o Santo Antônio, vem o Arraia dos Bairros. Arraiais tradicionais que já acontecem, por exemplo, Jacobina 2, já acontece há 37 anos, né? Os Arraia dos Distritos também, que já vêm há muitos anos, tem alguns com 20 anos, 30 anos, Cachoeira Grande é bem famoso aqui, toda a região aqui tem os seus Arraiais também. Então, Jacobina, ela tinha diversos Arraiais descentralizados, né? Agora a gente centraliza aqui também, caracteriza aqui o Santo Antônio como o Arraia de Jacobina. Então, Jacobina já tem, então, festejos juninos. É isso aí. Aqui a gente pode falar um pouco sobre as ornamentações. A gente vê belíssima ideia da criação de um túnel, né? Que nosso querido Luiz de Jesus vai estar disponibilizando imagens nesta matéria. Esse túnel é a ideia sua, maestro? De quem é a ideia desse belo túnel aí que será feito? Conta um pouco mais sobre esse túnel, contra os detalhes. Tudo aqui é uma ideia em conjunto, né? A gente não toma ideias isoladas, né? A gente tem o nosso prefeito Tiago Dias, que ele idealiza muitas coisas também, que traz para a gente novidades. É um cara muito experiente, muito concentrado na gestão, para fazer o melhor para a população. E todas as ideias aqui a gente vem tomando em conjunto, né? A gente nunca toma uma ideia isolada, até porque se a gente acertar, acerta junto mesmo. Outra coisa interessantíssima que todos verão aqui no espaço são as casinhas de taipas, né? Essas casas substituem os todos de lona, né? E com certeza deixa o visual do evento muito mais bonito. Isso. Então é a inovação, né? A gente trazer o campo para a sede, né? Para que as pessoas venham aqui, vai ter muita participação aqui das escolas, né? Dos alunos, dos centros, dos CRAs. Então vai ser utilizado também como aula de campo, para que as pessoas vejam como era que as pessoas viviam antigamente e como ainda vivem no campo, entendeu? Então é uma coisa assim que diminuiu muito o custo de tudo. Já para a gente fazer também, trazer a política da economicidade acontecer aqui também. Então é a casa de taipas, a criação nossa, é o nosso prefeito que idealizou. E está tudo muito lindo, tudo muito perfeito. E a gente quer mostrar isso para as pessoas aqui, bem ornamentado, um espaço bem bacana mesmo que está sendo criado aqui. É isso aí, maestro. Parabéns pelo trabalho, juntamente com a prefeitura, né? Diretoria de Cultura e mostrando o serviço, realizando aí este grande evento, 13 dias consecutivos. A gente só parabeniza, né? E com certeza estaremos aqui privilegiando e prestigiando esse evento. Isso, agradeço aqui pela cobertura. Com certeza vai ser 13 dias de muita festa, de muita alegria. E a gente convida a população para que venha se fazer presente e curtir esse momento. É isso aí, com imagens de Luiz de Jesus e Miquel Ribeiro para o programa Rota da Notícia.